Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática com o professor Matus Alente. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal, dar esse apoio aí. Vamos ajudar, cada um ajudando o outro aí. Continuando aqui com a matéria da oitava série, eu estou usando um livro aqui do professor Luiz Roberto Dante, estou na página 93, eu tinha que dividir o vídeo, eu estava fazendo exercício nessa página, eu tinha que dividir porque ficou muito grande, então eu fiz o exercício 19, 20 e 21 no anterior, agora eu vou tentar fazer os outros nesse. Então, começando aqui no exercício 22 da página 93 do oitavo ano. Nessas regiões retangulares, as medidas de comprimento dos lados são dadas na mesma unidade de medida. Determine o polinômio que representa a medida da área de cada região. Então, letra A é um retângulo e aí o comprimento vale 3x mais 2 e a largura x mais 2. Como é que eu faço para achar a área? A área eu pego o comprimento e multiplico pela largura. Então, a área vai ser 3x vezes x, 3x ao quadrado, 3x vezes 2, 6x, 2x, 2x, 2x vezes 2, 4. Então, a área vai ser, porque aqui dá para simplificar, 3x ao quadrado, 6x mais 2x, 8x mais 4. Esse é o valor da área. Como assim, professor? O dia que a gente informar o valor de x, você substitui aqui e vai ter o valor da área. Então, é uma expressão que representa a área da figura para qualquer valor de x real positivo. Muito bem, já nesse, na letra B, vamos pegar a figura e dividir em pedaços assim. Vamos, tá? Então, informou que aqui mede x, aqui mede 3. Aqui também mede x e aqui mede 6. Então, vamos calcular as áreas. Vou escrever aqui dentro, fica até mais fácil a gente fazer aqui. Porque é o seguinte, esse aqui mede 3 e aqui mede x, que é o mesmo tamanho. 3 vezes x, a área aqui é 3x. Aqui mede x e x, x vezes x é x ao quadrado. Esse pedaço aqui mede 6, que é igual a esse. E aqui mede 3. Então, 3 vezes 6, 18. E esse pedaço aqui agora, aqui mede x e aqui 6. x vezes 6, 6x. Então, a área é só somar. Olha lá, vai ser x ao quadrado, mais 3x, mais 6x, mais 18. Então, a área vai ser x ao quadrado, mais 12x, mais 18. É legal que se eu tivesse somado os lados aqui, ia dar do mesmo jeito. Olha só, se eu tivesse feito. Esse lado mede 3 mais x. E esse lado mede x mais 6. Vai dar essa mesma resposta. Vamos ver. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. x vezes x, x ao quadrado. x vezes 6, 6x. Olha lá, olha lá. Colocando em ordem. x ao quadrado, 3x mais 6x. Ué, eu fui 12 aqui. Eu errei aqui, viu? Aqui é 9. Então, professor. Subi 6 mais 6 na minha cabeça. Me perdoe. Então, ó. 9x e 18. Deu a mesma resposta. Legal? 23. Avaliação dos resultados. Alessandra efetuou a multiplicação. X mais 1 vezes x mais 3. Fez ali. A multiplicação que ela fez está correta? Vamos ver. Vamos fazer aqui, né? x vezes x, x ao quadrado. x vezes 3, 3x. 1 vezes x, x. 1 vezes 3, 3. Então é x ao quadrado, 3x mais x, 4x mais 3. Vamos ver. x ao cubo mais 3, ela errou. Ela errou. Ela errou feio aí, porque ela não usou a propriedade da distribuição. Foi por isso. 24. Dados. A igual a x mais 1. B igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E C igual a, que é igual, esqueci do igual. x ao quadrado menos 3. x ao quadrado menos 3. Efetue as multiplicações indicadas. Letra A. A vezes B. Então o A. x mais 1. E o B. x ao quadrado menos 2x mais 1. Então vamos à distribuição. x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Repito a base, soma expoente. x vezes menos 2x, menos 2x. 1 mais 1, 2. x vezes 1 é x. 1 vezes cada termo é só repetir. Então vai ficar 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. 1 vezes menos 2x é menos 2x. e 1 vezes 1 é 1. x ao cubo. Aqui dá pra somar. Menos 2 mais 1. Menos x ao quadrado. Ó. x menos 2x. Menos x. Mais 1. Letra B. A vezes c. O A é x mais 1. E o C é x ao quadrado menos 3. Então aí vai ficar sendo. x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Repito a base, soma os expoentes. x vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 vezes menos 3, menos 3. Aqui não dá pra somar nada, pode largar a resposta assim. Ok? Muito bem. 25. Escreva um polinômio para representar a medida do volume de cada bloco. Então na letra A aqui o bloco tá assim. Aí informa que aqui mede 4x, 2x, aqui é 3 e aqui é 6x. O volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então é 4x vezes 2x, vezes, daqui até aqui, mede 3 mais 6x. Então vamos multiplicar em etapas. Primeiro vamos multiplicar esse e depois multiplica pelo outro. 4x vezes 2x dá 8x ao quadrado. Que agora vai multiplicar 3 mais 6x. Quando for assim não multiplica direto não, viu gente? Mas igual eu fiz aqui. 8x ao quadrado vezes 3, 24x ao quadrado. Mais 8 vezes 6, 48x ao cubo. Então tá aí o volume. E a letra B é um cubo. x menos 2, x menos 2, x menos 2. Estou meio errado aqui. Tudo bem. Então o volume é x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Então vamos fazer 2 primeiro. O resultado a gente multiplica lá. Então vai ser x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 2 vezes x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes x menos 2, mais 4, vezes x menos 2. Antes de multiplicar aqui dá pra simplificar. Então vai ficar x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 vezes x menos 2. Perfeito? Então agora o volume vai ser x ao quadrado vezes x, x ao cubo. x ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos 4x vezes x, menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2, mais 8x. 4 vezes x, mais 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. E o volume aqui vai dar pra simplificar. Vai ficar sendo x ao cubo, aqui ó. Então, menos 6x ao quadrado, mais 12x, menos 8. Perfeito? Tem que ter acertado as continhas aí. Ok? Falta só mais um. Que é o desafio agora que você está craque na multiplicação por 1, resolva essa. Sabendo que o produto de binômios com coeficientes naturais é igual a x ao quadrado mais 5x, mais 6, obtenha os binômios. Como só tem x, ali na resposta, x ao quadrado mais 5x, mais 6. Como só tem x, e aqui o primeiro x, ó. É o primeiro que apareceu. x vezes x, x ao quadrado. Tá bom? Os dois são positivos. Aqui, é aqui um número que somado dá 5 e multiplicado dá 6. Quais dois números que somados dá 5 e multiplicado dá 6? É 2 e 3. Então, só pode ser o x mais 2 e o x mais 3. Entendeu? Porque no meio aqui tem que ser a soma. Aqui vai ficar 2x, 3x, que dá 5x. E ali a multiplicação, 2 vezes 3, 6. Então, tá aí. Usei esse raciocínio. Fim do vídeo. Ok? Beleza? Esquece de curtir e de se inscrever.